No vídeo de hoje, eu vou falar sobre 5 palavras em inglês que provavelmente eu, você, todo mundo já pronunciou errado. What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online, um exagero da brigagem. Estou aqui para revelar, está revelado a pronúncia correta de 5 palavras que eu e você, todo mundo aí que está aprendendo inglês, que já fala inglês uma vez na vida, pelo menos já pronunciou errado. Então vamos começar aqui com a... peraí que a porta do banheiro está aberta. O banheiro, né, os caras ficam passando na rua. É, não estou na minha sala, né, então aí fica complicado fazer vídeo no quarto, né, sem preparação. O pessoal fala que está parecendo um cabaré. Que deselegante. Totalmente. Esse cenário, pelo amor de Deus. Vamos lá então, 5 palavras. A primeira delas é a palavra ilha. A palavra ilha, como é que você pronunciaria, hein? Não é Iceland, você não vai puxar esse S aí, beleza? Beleza, corta, capa esse S fora, o S. E a pronúncia correta é island, island. É isso aí, long island, island. Bonito, né? Que beleza, até poético falar isso. What happened to you on that island? Vamos lá. Segunda palavra é essa aqui que está aparecendo, ó. Flash. Coloca aí, Flash. Muito bem. Depois você entra no canal do Flash, hein, o nosso editor. O cara manda muito bem nos vídeos. O link está aqui na descrição, no card. Vou deixar aqui para vocês seguirem o Flash. Fechado? Valeu pela ajuda. Vamos lá. Essa palavra aqui significa saber ou conhecer. E a pronúncia não é que no, você não vai falar essa letra K, né? Parece até, eu me lembrei do caldo que nor, né? Que no, que nor. A pronúncia correta é no, no. I don't know. Eu não sei, eu não conheço. I know you. Eu conheço você? Let me know. Deixe-me saber. Beleza? No. Terceira palavra aqui, aparecendo na tela, é a palavra work no passado, que tem o ED no final. É um verbo regular. Então, muita gente pronuncia workage. Eu já falei workage várias vezes. Esse ED no final. Que é muito comum os estudantes brasileiros pronunciarem, né? Mas é um som que não existe no inglês. Não vamos usá-lo. Então, a pronúncia correta é worked. É como se esse ED tivesse um som de T. Vai. Então, fica assim. Worked. Worked. É tipo kt, né? Worked. 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 Try. Worked. Mais alto, não ouvi? Very good. You got it. Awesome. Have you ever had a regular job? I worked at Starbucks and FedEx. And, oh my God. Horrible. Now, you're ready to go to the word number four. Estamos prontos pra ir pra palavra, pra palavra número quatro. Que essa aqui é perguntar no passado. Perguntar é ask. E no passado você coloca o ED. Ele é um verbo regular. E a pronúncia não é asked. Beleza? Não é asked. Pode tirar esse ED aí. Tira. E você substitui esse ED pela letra T. E na hora de pronunciar, você pega a letra K e joga ela fora. Capa na hora de falar. Ficando então, asked. Asked. Meu Deus, isso é revolucionário. Mudou meu dia. Asked. Que coisa, né? Asked. She asked me a question. She asked me a question. Fechou? As many of you know, I had a previous viral smash where I asked a hundred rappers how much they would charge for a feature. E a última palavra, a palavra número cinco, é a palavra escalar ou escalada, né? Que em inglês é climb. Não é b. Não pronuncia a letra B. Não é climb e sim climb. 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 É como se o B não saísse, né? Você quer falar ele, mas ele fica preso aqui no um, né? E não, você não explode com o lábio. Ficando então, climb. It's the climb. Aquela canção da Miley Cyrus, né? The climb. The climb. Beleza? It's the climb. Cinco palavras. Eu já pronunciei errado essas palavras aí várias vezes quando eu tava aprendendo inglês. E até quando eu comecei a ficar fluente, né? Escapava ali, escapava outra colar. Já ouvi muitas pessoas também cometendo esses equívocos. Mas é absolutamente normal. Faz parte do processo de aprendizado. Não somente essas palavras, mas como outras mais. A gente também já pronuncia o errado. E a gente vai arrumando, corrigindo, estudando. Contato diário com o inglês. E aprendendo cada vez mais. Se vocês gostaram desse vídeo e querem uma parte 2. Eu já separei até aqui. Ou algumas possíveis palavras pra gente fazer uma parte 2. Deixa aqui embaixo nos comentários. E também deixa aqui quais palavras que vocês se surpreenderam. Que vocês nem vão dormir hoje à noite. Só por causa dessa correção que a gente fez aqui. Eu sou o Júnior Silveira. E não se esquece. Não se esquece. Lembre-se de me seguir lá no Instagram. Eu posto dicas todos os dias. Aulas. Conteúdos diferentes que eu não posto aqui no YouTube. Vai lá. Me manda uma mensagem no privado. Pra gente conversar, bater um papinho. E também vou deixar aqui embaixo o link do meu Telegram. Do meu canal de estudos no Telegram. Me segue lá. Também posto conteúdos diferentes pra todo mundo. Pra todos vocês. Eu sou o Júnior Silveira. And that's it for today. Thank you very much guys for watching. E lembrem-se de todos vocês. Lembrem-se. See you wherever. Bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho